Nós conhecemos-nos num café, através de amigos, quem tomou a iniciativa fui eu. Eu deixei-lhe o meu número de telemóvel caso ele quisesse, não quisesse, mas ele quis. Tentamos namorar, mas nem sempre há tempo para isso. Mas acho que hoje vamos ter. A última vez que tivemos um momento a dois, já foi há muito tempo, porque eu não me lembro. Fomos jantar para aí uma vez, temos uma bebê pequenina, portanto, não me lembro. Com o tempo que temos, com a Samsung Quick Drive, vamos passear mais, porque conseguimos programar via wireless e temos uma app a descarregar e conseguimos controlar a máquina muito melhor. Vai ser muito mais fácil para eu pedir para eles estender a roupa, porque eu consigo comandar a máquina sozinha. Portanto, vai ser perfeito. Pronto, vai ter muito mais tempo para estender a roupa. E aí Legenda Adriana Zanotto